Se você me quer ainda, me avise por favor E quando a gente quer, não deixa Tem que ficar com você direito, em nome do amor Pra ser feliz a gente inventa Seja do jeito que for Pra ser amada e desejada a gente inventa Tem que ficar com você direito, em nome do amor Você me espera, eu vou dar um jeito Então me perdoa, eu te quero, baby Então me perdoa, mata o meu desejo Eu faço chover, eu faço chover Se você me quer ainda, me avise por favor E quando a gente quer, não deixa Tem que ficar com você direito, em nome do amor Saiu todo mundo!